Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlan, e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Generator Functions, que são funções geradoras, até atendendo também ao pedido do Tofanelli, ele comentou bastante aí no canal, pedindo Generator Functions, e eu vou falar um pouquinho sobre Generator Functions sem falar sobre Promises, então a gente vai falar dela de uma forma um pouquinho mais pura. Então o que acontece? O que é uma Generator Function? A Generator Function é uma função que gera um tipo de estrutura de dados chamado iterável, ou iterator, tá? Então olha só, se eu fizer uma Function, asterisco, gen random, e fizer aqui, yield math.random, vezes max. Vamos colocar só aqui um max, o valor máximo aqui. Então o que acontece? Uma Generator Function, ela gera um iterador, né? Então quando eu faço esse asterisco e dou um nome para a função, na verdade eu estou gerando um iterador. E aí eu passo aqui, o 100, por exemplo, que é o meu valor máximo, console.log, e aí o que acontece? Eu pego esse iterador que voltou, e eu consigo chamar o next nele. Quando eu chamo o next nele, olha o que acontece. Opa, vou executar aqui. Olha que bacana, value e done false. Porém, se eu executar de novo, o que vai acontecer? Value aqui, done false, value undefined, done true. O que acontece? Na primeira vez que eu chamo o next, aliás, quando eu chamo a Generator Function, ela vai parar no primeiro yield. Então ela para no primeiro yield aqui. A gente pode até fazer um check aqui. Vamos colocar um console.log, início, só para a gente ter uma ideia. Então olha só, ela chamou aqui o início, então eu posso inicializar uma função, fazer qualquer coisa que eu quiser aqui no começo. Quando eu chamar o yield, ele vai parar aqui, né? E quando eu chamar o next, ele vai pegar o que tiver na frente do yield. Então o que foi executado nessa função aqui, ele vai retornar para o yield. E vamos fazer um outro teste aqui, console.log, fim. Só para a gente ter uma ideia de quando ele está passando em cada coisa. Olha só que legal. Início, ele parou. Quando eu dei o next, ele destravou o yield. Então a gente consegue fazer qualquer lógica aqui, né? Com funções matemáticas e etc. E uma coisa que é bastante legal, a gente pode fazer um gerador que vai sempre gerar um número aleatório. Então ele chama o início, percebam que ele não chama o fim. Ele está parado aqui e travado com o yield. Não é um loop infinito, ele não vai ficar travado aqui para sempre. Por quê? Porque ele volta no iterator. Então ele não fica aqui para sempre. Então toda vez que ele vai passar no yield, vai voltar no aleatório e vai pausar de novo. Então uma das coisas que também é comum se dizer aí em generator functions, que são funções pausáveis. Você consegue pausar ela, ou quando você está com um yield aqui, você está pausado. Então é bastante interessante aí. Outra coisa que a gente pode fazer também, a gente consegue definir valores para dentro aqui da função. Então eu poderia, por exemplo, fazer console.log yield. É diferente um pouquinho. Vamos executar novamente. Undefined, undefined e tudo mais. Agora vamos passar um valor aqui. Um e dois. Vamos ver o que acontece. Reparem que ele chamou aqui com o valor dois. Então quando ele passou o yield aqui, já foi tarde demais. Então ele não conseguiu pegar esse valor. Na segunda passada, ele conseguiu sair o valor dois. Então é bastante legal. Ele pausou aqui. Então ele já conseguiu executar o console.log. E aí ele chegou a terminar, vamos dizer assim, com o dois aqui. Então é muito legal o generator function para poder injetar de volta valores também. O que o pessoal faz geralmente, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, o módulo, a biblioteca ali que chama CO, o que a gente faz? A gente combina isso com o promise para ter uma forma de construir funções assíncronas, porém, porque elas parecem síncronas. É muito parecido com a sync await. Tanto é que a gente tem alguns módulos que convertem a sync await para generator functions. Então a generator functions, ela tem suporte a partir de um node um pouquinho mais antigo do que a sync await. A sync await, se não me engano, é a partir do 7, 4 ou do 8, alguma coisa. Então ele tem a partir do 6, se não me engano, até antes disso. Então a gente consegue transformar um código aí que fica mais legível com a sync await para generator functions, que também continua bastante legível. Como é o caso, por exemplo, do Redux sagas, que é uma forma de a gente executar código assíncrono no Redux e que utiliza generator functions para isso. Então ele mesmo controla através de generator functions esse código assíncrono. Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Então foi um exemplo um pouquinho mais simples aqui com generator functions. A ideia aqui é que vocês entendam de onde veio. Então principalmente aqui, o que acontece com essa função geradora. Então é bastante interessante para depois ficar muito mais claro. A gente consegue construir aí uma biblioteca semelhante ao CO. Então entendendo isso daqui, a gente consegue executar e criar algo semelhante a biblioteca CO, que executa código assíncrono quando tem uma promise aqui na frente. Então quando ele chega na promise, ele consegue pausar, resolver aquela promise e voltar para cá. Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo, compartilhar em todo lugar. E se você quiser fazer igual o Tofanelli, comenta aqui uma sugestão de vídeo. A gente vai abordar aí esses temas também, tá bom? Além disso, não deixa de seguir a gente no Twitter, tá? Então deve pleno lá. Instagram também deve pleno. E também no Facebook. E também tu lhe faria no Twitter, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.